Tudo era apenas uma briga dele Foi crescendo, crescendo e me aviso ofendo E de repente a me veio assim Completamente seu Vem a minha força amarrada do seu passo Sem você não há caminho nem gaste Vem o grande amor gritar dentro de mim Como eu sonhei um dia Todo meu mundo era mais bom Todo mundo é dia em dia Uma mudança muito estranha Mais pureza, carinho, calma e alegria Do meu jeito de me dar Quando a minha voz se fez mais forte, mais sentida A poesia fez colher a minha vida E você veio me falar dessa paixão inesperada Por outra pessoa Mas não tem que voltar Só quero que você se encontre exaltado até que é bom Melhor que caminhar, baseia esperança O dom que eu tenho em mim Não tem desespero não Você me ensinou milhões de coisas Eu tenho sono em minhas mãos Amanhã será um bom dia E certamente eu vou ser mais feliz Eu era apenas uma brincadeira E foi crescendo, crescendo, me absorvendo E de repente vivia assim Completamente seu E a minha força amarrada do seu passo E sem você não há caminho Eu nem me acho Eu vi um grande amor gritar Dentro de mim Com o meu sonhinho de ar E quando o meu mundo era mais mundo Todo mundo admitiu Uma mudança muito estranha Mais pureza, carinho, calma e alegria Do meu jeito de me dar Quando a canção se fez mais forte, mais sentida A poesia fez colher a minha vida E você Com outra pessoa Mas não tem que voltar não Só quero que você se encontre Saudade até que é bom É melhor que caminhar vazio A esperança eu dou Que eu tenho em mim Não tem desespero não Você me ensinou Milhões De coisas Eu Tenho um sonho em minhas mãos Amanhã Amanhã Será um novo dia Certamente eu sei que eu vou ser mais Feliz 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 Obrigado.